Imagina a caverna dele, né? Olha esse sapo, quase do tamanho de uma mosca. Esse aqui é do grande. Olha o tamanho desse sapo e o tamanho dessa mosca. Olha a mosca. Por que essa mosca não voa alto? É porque eu petelequei ela para poder fazer o comparativo. É, fica ao lado do sapo aqui para mostrar o tamanho da mosca e o tamanho do sapo. Esse aqui é o sapo-mosca. O Joca vai ser biólogo. O joca vai ser biólogo. O que ele está fazendo já é de analista? É uma área do galorismo. 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 É uma pequena noção do galorismo. Olha, meu dedo está olhando sapo, olha. A cabeça do dedo, né? A gente enchia em vidrinho desse sapinho. É chamado sapo-mosca. Olha o tamanho da mosca e o tamanho do sapo. E essa aqui é uma mosca da pequena. Porque a mosca é normal. É. Vai para lá. Estou filmando ele. Olha, olha o tamanho. Eu estou fazendo um comparativo com a mosca aqui. O sapo que tinha pegado a mosca? Não.